Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao curso de Ginástica Rítmica Escolar realizado pela FGDE, Federação Goiana de Desporto Escolar, em parceria com a CBDE, Confederação Brasileira de Desporto Escolar. A ginástica rítmica é um esporte relativamente novo. O ensino de sua prática não se restringe somente ao alto rendimento. Também pode protagonizar uma ação pedagógica efetiva, que colabore com a formação integral dos alunos dentro do ambiente escolar. Este curso visa apresentar informações que subsidiem o ensino de ginástica rítmica na escola, de forma que esse processo não dependa somente do talento esportivo do educador, nem de habilidade prévia dos estudantes, mas que propicie uma construção de conhecimento a partir das possibilidades que a modalidade nos apresenta. Nesse intuito, iniciaremos conhecendo um pouco sobre o contexto histórico que deu origem a esse esporte. A ginástica rítmica teve influência de quatro correntes, a dança, as artes cênicas, a pedagogia e a música. Cada corrente tem seu próprio percurso, com objetivos distintos, porém, de alguma forma, acrescentaram características que foram essenciais para o desenvolvimento desse esporte. Da dança Isadora Dunka, norte-americana, conhecida como a bailarina dos pés descalços, seus discursos continham ideias de libertação da movimentação do corpo feminino. Ela contribuiu com a formação da ginástica moderna, com uma percepção de uma nova realidade de construção e desconstrução da dança em movimentos modernos. Das artes cênicas, temos François de Sartre, foi um músico e professor francês que desenvolveu um método que propunha uma correspondência entre gestos corporais e o estado de espírito. Trabalhou no teatro com atores da época, no intuito de fazer com que esses encontrassem gestos mais expressivos em suas performances. Acreditava em uma profunda relação entre corpo e os mecanismos que este produzia aos estados sensíveis da alma. Também das artes cênicas, destacamos Genevieve Stebbins. Ela foi ex-aluna de Deus Arte e sentindo a necessidade de um sistema de ginástica para meninas que tivesse o charme da dança e o valor físico da ginástica, ela utilizou algumas ideias de Deus Arte, combinadas com o ginástica estética de Lingue e criou seu próprio sistema, a ginástica harmônica. Em 1893, ela fundou uma escola de expressão em Nova York e ensinava um método no qual o corpo deveria ser capaz de se expressar de forma artística e harmoniosa. Iniciando as citações da corrente da pedagogia, temos Jean-Jacques Rousseau. Ele foi filósofo, escritor, teórico político e compositor. Estudava ginástica natural, englobando movimentos das crianças e os relacionava aos aspectos pertinentes às suas teorias educacionais. João Beisdahl, educador alemão, foi o primeiro a pôr em prática as teorias de Rousseau. Ele defendia que as reformas políticas e sociais precisavam ter início no ambiente escolar. Em seus ensinamentos, o principal objetivo da educação era preparar as crianças para uma vida feliz e acreditava que o professor não deveria impor sua vontade e sim incentivar o alto comando do aluno em suas atividades. Também defendia que tudo que não fosse útil deveria ser retirado do currículo. Foi um dos primeiros a compreender a ginástica como parte da educação das crianças e dos jovens. Ainda na corrente da pedagogia, temos Johann Gutz Mutz, um alemão que foi professor, estudou teologia, física, matemática, filosofia e história. É considerado o pai da ginástica natural, pois a ensinou durante 50 anos no instituto na Alemanha. Também é conhecido como aquele que desenvolveu as regras para as práticas da educação física e introduzindo um sistema de exercício nas grades escolares com os princípios básicos da ginástica artística. Acreditava que os exercícios deveriam desenvolver uma pessoa por completo. Durante sua vida, trabalhou incessantemente para o desenvolvimento das ginásticas pedagógicas. E finalizando a corrente da pedagogia, não poderíamos deixar de citar Johann Henrique Pestalozzi, pedagogo suíço, foi um dos pioneiros da pedagogia moderna, influenciando profundamente todas as correntes educacionais. Seu método pedagógico visava a aprendizagem do mais fácil e simples para o mais difícil e complexo. Com isso, buscava uma educação capaz de atingir todo o povo. Da música, trouxemos Daukroze, professor de música e considerado o pai da rítmica. Ele elaborou um método que educava através do ritmo, denominado eurritmia, no qual tinha a função de transformar o ritmo em movimentos corporais. Ele imaginou um modo de ensino de música e para a música, tendo em conta a percepção física através do ritmo, com base na musicalidade do movimento. O método de Daukroze visava também influenciar a ginástica, pois considerava o domínio do ritmo uma preparação para a dança e para a ginástica. A partir do sistema de Daukroze, surgiram na Alemanha dois grandes pioneiros, Rudolf Baudet, que treinou na faculdade Daukroze de Euritimia, e depois Henrique Medô, que se graduou na escola Baudet de Ginástica. Os dois integraram música, dança e ginástica, ao estabelecerem suas próprias escolas. Rudolf Baudet era alemão, foi aluno de Daukroze, deu ênfase a este trabalho, colocando a música a serviço do movimento corporal. Baudet era professor de música, graduado no Instituto Eurritmico de Daukroze, estudou filosofia e ciências naturais, estabeleceu os princípios básicos da ginástica rítmica, que são até hoje considerados como importantes. É considerado o criador da ginástica moderna, o que chamamos hoje de ginástica rítmica. Formado na escola de Daukroze, pensava que os movimentos eram desenvolvidos naturalmente por meio do exercício, o que preservava a unidade orgânica do corpo. Buscava movimentos livres que derivassem uns dos outros e não fossem fragmentados. Fundou sua própria escola, com um sistema de ginástica, música e dança. Sua obra chama a atenção por ter um caráter rítmico e estético, que se direcionava para o corpo feminino. Baseado no trabalho de Baudet, Henrique Medot continuou os estudos e criou os aparelhos da ginástica rítmica. Henrique Medot foi outro estudante do sistema Daukroze. Era professor de música e de educação física e graduado pela Escola de Ginástica de Baudet. Ele criou o sistema de ginástica para jovens e mulheres, aos quais ele pretendia proporcionar saúde, boa postura e graça. Estabeleceu uma diferença entre exercícios rítmicos e métricos. Entregou aparelhos manuais para atingir o sentido rítmico do movimento e o relaxamento necessário para sua boa execução. O uso de aparelhos exigia maior concentração e, consequentemente, tornava a executante mais consciente de si mesma, permitindo movimentos mais relaxados e naturais. Ele usava a música tanto nas apresentações, quanto nos treinamentos, por acreditar que ela era um fator muito importante no desenvolvimento rítmico e nas expressões de movimentos. Deu muita importância aos exercícios respiratórios, considerando fundamental o seu domínio para a contribuição na formação postural. Iniciando a educação de suas alunas com ginástica rítmica, que deveria ser espontânea, natural e expressiva, chegou a realização de espetáculos grandiosos de danças folclóricas. E agora vamos fazer um tour pela linha do tempo da ginástica rítmica. Os primeiros eventos específicos da modalidade aconteceram na Europa, internamente em vários países. Em 1949, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas realizou seu primeiro campeonato nacional da modalidade e a terminologia utilizada para o esporte era ginástica artística. Foi com essa denominação que o esporte adquiriu popularidade nos países do leste europeu, onde era considerado uma arte de expressão pessoal por meio dos movimentos. Em 1962, durante o 41º Congresso da Federação Internacional de Ginástica, realizado em Praga, a ginástica moderna tornou-se reconhecida e independente como modalidade esportiva. Nesta oportunidade, foi aprovada a realização da Copa Europeia, que deveria ser realizada um ano depois, em 1963, na cidade de Budapest, em Gria. Durante a realização da Copa Europeia, o Comitê Técnico da Federação Internacional de Ginástica verificou que haviam representantes de outros países fora do continente europeu e, por esse motivo, esse evento passou a ser considerado o primeiro campeonato mundial da modalidade. Na terceira edição do Campeonato Mundial em Copenhague, no ano de 1967, introduziu-se as competições de conjunto. Neste evento, dez anos após o aparecimento da ginástica rítmica no Brasil, que houve a primeira participação de uma brasileira em campeonatos mundiais, a ginasta Daisy Barros. Daisy Barros foi uma incentivadora da modalidade, com várias publicações na área. Faleceu em 22 de agosto de 2020, em decorrência da exposição ao coronavírus. Não há registros oficiais sobre a forma como aconteciam as avaliações durante as primeiras competições. Mas, com a preocupação em se definir as regras da competição, padronizar os critérios de avaliação, orientar os árbitros e garantir uma avaliação igualitária, foi publicado em 1970 o primeiro Código de Pontuação de Ginástica Moderna. No ano seguinte, em 1971, durante o quinto campeonato mundial, realizado em Havana, Cuba, a fita surge como novo aparelho oficial para as competições. Em 1972, durante o 51º Congresso Internacional da FIG, realizado em Munique, na Alemanha, a então Ginástica Moderna recebe o nome de Ginástica Rítmica Moderna. No sexto campeonato mundial, realizado em Rotterdam, na Holanda, em 1973, houve a introdução do aparelho Massas como série obrigatória na competição individual. Também foi nesse evento que o Brasil participou pela primeira vez de uma competição de conjunto. Professora Ilona Pelker dirigiu sete ginastas. Elas ficaram com a 13ª colocação entre 18 participantes. Dois anos depois, em 1975, aconteceu internacionalmente a criação do primeiro Comitê Técnico de Ginástica Rítmica e este mesmo comitê decidiu por unanimidade alterar o nome da modalidade para Ginástica Rítmica Desportiva. A então Ginástica Rítmica Desportiva tornou-se uma modalidade olímpica a partir de 1984, durante os 23º Jogos Olímpicos de Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesta edição, houve a participação da ginasta brasileira Rosane Favilla Ferreira, do Rio de Janeiro. Os 26º Jogos Olímpicos ocorreram em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1996, marcando a inclusão da competição de conjuntos. O Brasil só veio a participar da competição de conjunto nas Olimpíadas seguintes, em 2000. Nos 23º Jogos Pan-Americanos, de Winnipeg, a seleção brasileira de conjuntos realizou um feito inédito ao receber as maiores notas da competição, sagrando-se campeã pan-americana. E esse resultado se repetiu nas quatro edições seguintes, sendo o Brasil medalha de ouro também nos Jogos Pan-Americanos de 2003, 2007, 2011 e 2015. Dois anos antes, em 1997, o Brasil também conquistou o título pan-americano na competição individual por equipes, na Colômbia. Com esses resultados, a ginástica rítmica no Brasil foi ganhando notoriedade e divulgando a modalidade por todo o país. Além desses resultados, não se pode deixar de citar conquistas importantes durante os Jogos Pan-Americanos, como o 2º lugar no conjunto de 3 cordas e 3 bolas e o 5º lugar no individual geral em 1991. Já em 1995, o Brasil conquistou o 3º lugar no conjunto de 5 arcos e o 5º lugar no individual geral. Em 2003, conquista o 4º lugar no individual geral e em 2007, o 5º lugar também no individual geral. 2011 foi o ano em que alcançamos o 3º lugar no individual geral. Em 2015, 4º lugar também no individual geral. Nas últimas edições dos Jogos Pan-Americanos, em 2019, ficamos em 3º lugar, tanto no conjunto quanto no individual geral. Já nos Jogos Olímpicos, tivemos 3 participações individuais. Rosane Favilla, em 1984, alcançando a 24ª colocação. Marta Cristina, finalizando a competição, em 41º lugar, dentre 43 competidoras. E Natália Gaudio, que nas Olimpíadas de 2016, conquistou o 23º lugar, dentre as 26 competidoras. Os conjuntos brasileiros participaram das edições de 2000 e 2004 e em ambas, nós finalizamos a competição em 8º lugar. Em 2008, conquistamos a 12ª colocação. E em 2016, alcançamos a 9ª colocação. Agora, conheceremos um pouco sobre o histórico da modalidade no nosso país. No Brasil, a ginástica rítmica chega na década de 1950, através de duas professoras vindas do exterior. A austríaca, Margareth Froelich, com uma linha de atuação educacional. E Ilona Pelker, ex-ginasta húngara, com uma linha mais competitiva. Em 1953, Ilona Pelker fundou o GUG, Grupo Unido de Ginasta, participando de vários eventos nacionais e internacionais, se consolidando como referência para a ginástica rítmica no Brasil. Em 1971, foi realizada a primeira competição nacional, promovida pela Confederação Brasileira de Desportes, que contou com a presença de atletas das federações carioca e mineira. O conjunto campeão foi o Grupo Unido de Ginasta. Esse grupo difundiu e fomentou a modalidade no país até 1975, quando Ilona Pelker encerrou sua carreira. Outro grande passo do Brasil para o desenvolvimento da modalidade foi a criação da Confederação Brasileira de Ginástica, no ano de 1978. Até hoje, é a entidade que organiza os eventos da área e representa os atletas. No âmbito escolar, é realizado no Brasil, desde o ano de 1969, os Jogos Escolares Brasileiros. A competição, a nível nacional, ocorre anualmente. Foi criada pelo MEC com o intuito de favorecer a integração nacional e descobrir novos talentos esportivos. Apesar de ter ocorrido várias mudanças de nomenclatura ao longo dos anos, faz-se notório salientar que a ginástica rítmica esteve presente em todas as edições do evento. Atualmente, ocorrem seletivas a nível municipal e estadual para se chegar aos atletas representantes de cada estado. São duas categorias etárias, de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos. As entidades responsáveis por este evento são a Federação Goiânia de Desporto Escolar no estado de Goiás e a Confederação Brasileira de Desporto Escolar a nível nacional. E depois deste tour pela história da ginástica rítmica, vamos agora entender como a modalidade se fundamenta nos dias atuais. A compreensão da ginástica rítmica aborda a seguinte tríade, corpo, movimento e material. Essas três características são orientadas pelo Código Internacional de Pontuação, que é atualizado de 4 em 4 anos pela Federação Internacional de Ginástica. O movimento na ginástica rítmica está sempre condicionado à música que é executada durante a série. Para o individual, essa música tem entre 1 minuto e 15 e 1 minuto e 30 segundos. Já para o conjunto, que é composto por cinco atletas, o tempo é entre 2 minutos e 15 e 2 minutos e 30 segundos. O caráter da música é definido sempre de acordo com a idade, o nível técnico e as características pessoais e individuais ou do grupo. As coreografias apresentam contrastes de velocidade e intensidade, correlacionando precisamente com o tempo e o ritmo da música. Com os alunos iniciantes, é interessante utilizar músicas com poucas alternâncias e investir maior ousadia nas interpretações. A composição deve ser desenvolvida para criar uma imagem artística unificada, um tema ou uma ideia guia, do início ao fim, expressa através da movimentação corporal, dos aparelhos e utilizando-se da criatividade e do estilo. Outra característica importante na ginástica rítmica diz respeito à variedade de movimentação. Se faz necessário explorar bem o espaço, utilizando várias direções, trajetórias e níveis. Os movimentos devem ser amplos, expressando força, beleza e elegância. Já os elementos corporais constituem a base de toda a série de uma ginasta. São esses movimentos que, juntamente com o manejo de aparelhos, irão compor a complexidade da modalidade. Temos os saltos, equilíbrios, giros, passos de dança, ondas e movimentos pré-acrobáticos, sendo que todos são exigidos na elaboração da série que irá ser apresentada. Atualmente, existem mais de 40 saltos registrados no código de pontuação, além de variações. Dentro do ambiente escolar, também podem ser feitas adaptações de acordo com cada contexto. Os equilíbrios já solicitam um maior nível de consciência corporal. São ótimos para se trabalhar o controle motor. Também são encontrados em grande quantidade no código de pontuação da modalidade e podem ser utilizados de forma lúdica. Os giros são mais complexos. Aparecem menor quantidade de possibilidades no código de pontuação. Geralmente, tem como pré-requisitos os equilíbrios. Uma vez que eles serão executados, mantém as figuras corporais já vivenciadas nos equilíbrios. Por serem desafiadores, são uma ótima opção para não permitir monotonia durante a aula. Os passos de dança podem ser trabalhados para desenvolver a imaginação e criatividade dos alunos. Não existem muitas regras para os passos de dança. Basicamente, eles têm que ter no mínimo 8 segundos de duração e seguir o ritmo e estilo da música. Sem esquecer, é claro, de utilizar movimentos amplos em vários planos, níveis e direções. A dança é muito utilizada para os deslocamentos no espaço e é elemento de ligação entre um exercício técnico e outro. As ondas, por sua vez, vêm ampliando o repertório corporal dos alunos. Podem ser parciais, utilizando um ou mais segmentos corporais ou totais, utilizando todo o corpo. As ondas exigem bastante coordenação motora e uma grande ativação muscular. Também podem ser uma parte divertida da aula. E, sem dúvidas, os pré-acrobáticos são os exercícios que mais despertam interesse nos alunos. Vamos ver todos esses elementos de forma detalhada mais adiante. E, finalizando, apresentamos o último elemento dessa tríade, os aparelhos. O código de pontuação da modalidade nos apresenta 5 aparelhos oficiais. Arco, bola, corda, fita e massas. Os aparelhos manuais são o grande diferencial entre a ginástica rítmica e as outras ginásticas. São como se fossem a própria extensão do corpo do atleta. Ampliam as possibilidades, dão plasticidade e ainda mais beleza para o esporte. Além de auxiliar no processo de desenvolvimento cognitivo, associativo e autônomo dos alunos. Agora vamos falar de uma forma mais detalhada dos elementos corporais. Começando pelos saltos. Os saltos são exercícios que exigem potência muscular e força. Na ginástica rítmica, eles são caracterizados pela altura, amplitude e forma definida. A impulsão para o salto ocorre de duas formas. Com impulsão direta ou através de deslocamentos, feitos a partir de pequenos saltos, comumente conhecidos como galopes ou chassés. E a aterrissagem é um momento que necessita de atenção para que se realize o amortecimento do salto de maneira apropriada. Antes de se trabalhar os saltos propriamente ditos, um trabalho com saltitos é uma ótima opção para introduzir o tema. Os equilíbrios são exercícios que requisitam a manutenção e o controle do centro de gravidade de forma estática, dinâmica ou recuperada. Na ginástica rítmica, as posições do corpo durante os equilíbrios devem ser mantidas por no mínimo 2 segundos. Os equilíbrios podem ser executados com apoio do pé inteiro no chão, na meia ponta ou sobre outras partes do corpo, como por exemplo, sobre os joelhos. São exercícios muito bons para se trabalhar a concentração dos alunos. Uma boa técnica para ser utilizada é marcar o olhar num ponto fixo, no horizonte e ir se posicionando na figura do equilíbrio de forma lenta e controlada. A contração da musculatura auxilia na manutenção do exercício. O retorno à posição inicial também deve ocorrer de forma controlada. Temos agora os giros. Os giros que também são conhecidos como rotações ou como pivô, são elementos caracterizados pela rotação em torno do próprio eixo. As rotações mais comuns são as de 180 graus, meia voltas, ou de 360 graus, que é uma volta inteira. Porém, dentro da modalidade, não há limite para quantidade de giros. Assim como nos equilíbrios, as rotações podem ser realizadas com o pé inteiro no chão, na meia ponta ou sobre outra parte do corpo. Para o início da rotação, se faz necessária uma preparação, que consiste na flexão dos joelhos, para que a extensão vigorosa destes impulsionem o giro. Essa preparação pode ser realizada com os pés unidos ou ligeiramente afastados, lateralmente ou sagitalmente. A finalização do giro deve ser executada de forma controlada e consciente. Passemos agora para as ondas. As ondas podem ser parciais, quando se utiliza alguns segmentos corporais, e totais, quando é utilizado todo o corpo. Podem ser realizadas com as mãos, braços, pernas, tronco, cabeça. Podem ser realizadas de frente para trás, de trás para frente, da direita para a esquerda e vice-versa. No plano horizontal, no plano vertical, sobre os joelhos, em pé, no solo, não há muitos limites para as ondas. É um exercício excelente para se trabalhar coordenação motora, controle e consciência corporal. Também é conteúdo pertinente para oficinas de expressão corporal, pois potencializam os movimentos amplos, bem articulados e desinibidos. Um cuidado para com as ondas é não flexionar demais as articulações, para que elas não formem ângulos de forma a se transformarem em movimentos retilíneos. A característica arredondada deve prevalecer. Agora, um elemento que remonta às origens da modalidade, a dança. A dança é a parte essencial da série. Ela traz as noções de ritmo, a expressão e o estilo. É a base da composição coreográfica. É a dança que imprime os fundamentos artísticos que correspondem ao dinamismo, variações, formações e sincronismo. Para a composição da série, um passo de dança necessita ter no mínimo oito segundos ininterruptos e não podem ser realizados somente no solo. Precisa obedecer ao ritmo, ao tema e estilo da música, utilizando diversos níveis, planos e direções. A dança também é utilizada como elemento de ligação entre os outros elementos. Ou seja, está presente durante toda a série de ginástica rítmica. É um elemento que abre espaço para os processos criativos dos alunos, quando estes tornam-se os protagonistas de suas próprias criações. E finalizamos o estudo dos elementos corporais com os pré-acrobáticos, que são caracterizados como uma volta do corpo ao redor de um dos eixos. São exercícios bem conhecidos das crianças. Os mais utilizados são os rolamentos, as estrelas e as reversões, bem como suas possíveis variações. Existe uma diferença entre os movimentos pré-acrobáticos e acrobáticos. Como o próprio nome já evidencia, os pré-acrobáticos antecedem os acrobáticos em seu grau de complexidade. Atualmente, na ginástica rítmica, não são permitidas acrobacias com fase de voo. Em nenhum momento o corpo pode perder totalmente o contato com o solo. Portanto, acrobacias como estrelas sem as mãos e mortais não são autorizados. Finalizado o estudo sobre os elementos corporais, passaremos agora para os aparelhos. Os aparelhos proporcionam uma diversa gama de possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. A liberdade para o manuseio dos aparelhos gera um espaço para processos criativos e construtivos, que subsidiam não só o desenvolvimento motor, mas também o desenvolvimento cognitivo e social. As vivências motoras com os aparelhos enriquecem a aula, deixando-a mais atrativa, divertida e interessante. Os aparelhos da ginástica rítmica podem ser adquiridos, confeccionados e também adaptados, de acordo com o contexto de cada realidade e o objetivo a ser alcançado. O código de pontuação da modalidade nos apresenta cinco aparelhos oficiais. Arco, bola, corda, fita e massas. O arco oficial é fabricado em PVC. Seu tamanho é proporcional à altura de quem o maneja. O diâmetro costuma ter 60 cm para crianças pequenas e vai aumentando gradativamente, chegando a ter 90 cm de diâmetro na categoria adulta. Pesa aproximadamente 300 gramas e pode ser incapaz com fitas coloridas. É possível confeccioná-lo a partir de conduítes, canos de PVC ou mangueiras, de 80 a 90 cm de diâmetro, unindo suas pontas com fita adesiva ou a própria peça para emenda, que é vendida nos mesmos lugares onde se comercializam as mangueiras. Pode ser substituído também pelo bambolê, material barato e que muitas escolas já possuem. É um aparelho com muita aceitação entre as crianças. Muitas já tiveram vivências com esse material em jogos, estafetas e brincadeiras. Pode ser manuseado de várias formas, com as mãos e outras partes do corpo, em vários planos, níveis e direções, de acordo com a criatividade do professor e dos alunos. Desenvolve capacidades como coordenação motora, adaptação e percepção espacial. Os principais manejos realizados com arco são as rotações, rolamentos pelo corpo e pelo solo e a passagem do corpo através do aparelho. Esses e outros manejos serão abordados de forma mais detalhada futuramente. A bola, sem dúvida, é um dos materiais mais utilizados nas brincadeiras durante a infância. Oficialmente, a bola da ginástica rítmica é fabricada em borracha ou PVC. Tem de 18 a 20 centímetros de diâmetro, pesa 300 ou 400 gramas. As cores são variadas. Para iniciação, qualquer bola disponível na escola pode ser utilizada. Bola de basquete, vôlei, futebol e principalmente bolas de queimada número 10 ou 12, que são bem semelhante às oficiais. De outra forma, também pode ser confeccionada como as bolas de meia, preenchida com folhas de jornal com várias camadas, com seu acabamento feito por bexigas. A bola desenvolve principalmente a noção de equilíbrio, pois está em constante movimentação e não pode ser agarrada com força. Nas séries de bola, prevalecem os elementos corporais de flexibilidade e ondas, em virtude da plasticidade dos movimentos e a suavidade de sua manipulação. Os principais manejos executados são as quicadas, recuperações com uma única mão, os rolamentos pelo corpo e pelo solo e os movimentos em oito. Passamos agora para um material que também é bem conhecido e vivenciado pelo público infantil, a corda. A corda é fabricada geralmente como material sintético. Sua espessura deve ser uniforme, seu comprimento é proporcional à altura de que a manuseia, a cor é livre. Ao pisar no centro da corda, suas extremidades devem chegar até a altura dos ombros. Em cada extremidade deve haver um nó, que facilita a empunhadura e o manuseio do aparelho. Para sua adaptação, sugere-se utilizar folhas de jornal enrolado e torcido, envolvido com fita adesiva larga, ou tranças de barbante grosso, de elástico ou de tecidos velhos, como lençóis e toalhas cortados em tiras. A corda oferece subsídios básicos para as movimentações de todos os outros aparelhos, contribuindo bastante para a noção de ritmo e ambidestralidade. Apresenta exigências mais elevadas no que diz respeito à coordenação motora, favorecendo o desenvolvimento das habilidades corporais. Os principais manejos executados com a corda são os pequenos e grandes saltos, passagem por dentro do aparelho, escapadas e recuperações. Veremos esses e outros manejos de forma prática no decorrer do curso. A fita, apesar de ser um material mais raro e escasso nas escolas, por conta da sua plasticidade, dimensões e possibilidades, desperta muita curiosidade, atenção e interesse dos alunos. É composta por três partes, o estilete, a fixação e a fita propriamente dita. O estilete, que pode ser fabricado de madeira, PVC ou fibra de vidro, tem de 50 a 60 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro. Seu formato pode ser cilíndrico ou cônico. A fixação que interliga o estilete e a fita pode ser um cordão fabricado em nylon ou um girador de metal. Tem no máximo 7 centímetros de comprimento. E a fita é fabricada de cetim ou material semelhante. Na categoria adulto, possui 6 metros de comprimento. Já para as crianças, pode ser adaptada, com 3 metros ou 4 metros. Pesa em torno de 30 gramas, sua largura tem entre 4 e 6 centímetros e a cor é opcional. O primeiro metro de fita, que fica mais próximo ao estilete, é dobrado e costurado, a fim de dar mais estabilidade e dinamicidade nas movimentações. A adaptação desse aparelho pode ser feita substituindo o estilete por um palito de espetinho, um pedaço de bambu fino ou mesmo a parte reta do cabide. Em qualquer desses casos, envolve-se o material com uma fita adesiva, para um acabamento mais arredondado. Já o tecido da fita pode ser feito de tiras de tecido, TNT, tiras de sacola plástica, papel crepom ou jornal. Lembrando que os papéis terão uma durabilidade menor. A movimentação da fita precisa ser dinâmica e vigorosa, trabalhando força e agilidade principalmente nos membros superiores. Os manejos mais característicos da fita são as espirais, as serpentinas, os pequenos círculos e os bumerangs. Agora, o aparelho mais jovem da modalidade, as massas. Foi introduzido na ginástica rítmica no sexto campeonato mundial realizado em 1973. É o aparelho mais difícil de se manusear, principalmente por exigir movimentos simultâneos de ambos os lados corporais. Pode ser fabricado em madeira, PVC ou fibra de vidro. Possui entre 40 e 50 centímetros de comprimento. Cada massa deve pesar em torno de 150 gramas. Seu formato é semelhante ao de uma garrafa e a cor é opcional. Este também é um material incomum nas escolas, porém desperta curiosidade dos alunos. Pode ser adaptado com garrafas plásticas descartáveis de 600 ml, preenchidas com água ou outras substâncias, como areia, pedras ou grãos. Um pedaço de madeira ou cabo de vassoura pode ser colocado na parte mais fina da garrafa, a fim de facilitar a empunhadura. Os movimentos mais característicos das massas são os molinetes, os movimentos assimétricos, os pequenos círculos e os pequenos lançamentos. O aparelho exige da criança bastante destreza e agilidade no manuseio, além de desenvolver a lateralidade, por se tratar do único aparelho da modalidade que é constituído por um par. Caso não haja materiais na escola ou espaço onde as aulas aconteçam, o professor pode fazer uma oficina e instigar e orientar os alunos a confeccionarem seus próprios materiais, ampliando ainda mais as possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. E diante de todas essas informações históricas e técnicas, surge uma pergunta. Homens praticam ginástica rítmica? Sim, os homens também praticam ginástica rítmica. A ginástica rítmica é um esporte que está em constante transformação. Apesar de ter sido concebido como um esporte voltado para as mulheres, a sua prática tem aumentado também dentro do público masculino. Atualmente, existem duas vertentes de ginástica rítmica masculina sendo exercidas, uma asiática, muito popular no Japão, e outra com predominância na Espanha, também conhecida em alguns países europeus e no continente americano. A vertente asiática começou a ser praticada no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Conta com elementos bastante diferentes dos tradicionais, desde as regras de execução até os aparelhos utilizados. Tem, em suas características, uma maior exploração de movimentos acrobáticos, elementos de força e movimentos mais rígidos. As apresentações podem ser individuais, manipulando aparelhos de pequeno porte, ou em conjunto, sem aparelhos, onde seis ginastas executam elementos corporais. As séries têm acompanhamento musical e os movimentos mais utilizados são os oriundos da dança, artes marciais e acrobacias de solo. Os aparelhos utilizados nas séries individuais são corda, igual a feminina, arcos, menores que o arco feminino e usados em pares, massas, diferentes no peso e no tamanho das massas femininas, mas também são usadas em pares, e o bastão. A vertente da ginástica rítmica masculina praticada na Espanha e em alguns outros países começou a atingir níveis elevados de popularidade, pois é uma ginástica rítmica mais próxima à ginástica rítmica praticada pelas mulheres, com os mesmos aparelhos e seguindo o mesmo código de pontuação. A Espanha foi o primeiro país a promover campeonatos de ginástica rítmica com categoria masculina, isso no começo dos anos 2000. Um dos precursores dessa vertente foi Rubem Orihuela, nove vezes campeão espanhol, que chegou a competir com meninas por alguns anos, antes da Federação Espanhola reconhecer a modalidade. Após todo esse embasamento acerca da modalidade esportiva, no que diz respeito à sua história, às regulamentações, classificações e às técnicas, faz-se necessário discernir que a ginástica rítmica no ambiente escolar é instrumento formativo e deve ser apresentado aos alunos como algo prazeroso e lúdico. É uma modalidade que pode ser vivenciada por todas as idades, indiferentemente do sexo, de forma individual ou coletiva. É possível promover a sua prática respeitando as diferenças de cada aluno, potencializando o autoconhecimento corporal e desenvolvendo as habilidades motoras. No que se refere a currículos, é sabido que a ginástica faz-se presente nos currículos educacionais brasileiros como um dos principais conteúdos da educação física, desde o século XIX. Atualmente, é uma das unidades temáticas da BNCC, Base Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental. A ginástica rítmica aparece na BNCC, na unidade temática Esporte, mais especificamente como Esporte Técnico Combinatório por reunir ações motoras que primam pela qualidade do movimento. Contudo, também pode ser abordada nos conteúdos da ginástica geral, na unidade temática ginástica, que são indicados para os primeiros anos do ensino fundamental. Diante dessas informações, verificamos que os conteúdos inerentes à modalidade podem ser trabalhados em todos os anos da educação básica, servindo como subsídio para a formação integral do aluno. Muitas informações, né? Mas, não se preocupe! Até lá!